E aí pessoal, bom dia, bom dia, suavidade com vocês Antes de tudo, eu queria agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar aqui hoje fazendo esse vídeo Que é um vídeo de invasão E depois eu queria agradecer a cada um de vocês que está aí assistindo esse vídeo E agradecer o meu brother, né mano? O Itamado, o canal Barbeiragem Posto de Calda que me permitiu estar aqui no canal dele aqui Para poder estar me apresentando para vocês, né? Eu sou o R.G. Buu, da cidade de Itelflotone, Minas Gerais E através desse vídeo a gente passa a se conhecer um ao outro, né? Essa família maravilhosa de motofilmadores e motovloggers que tem no nosso Brasil Então através desses vídeos aí a gente faz novas amizades, né? A gente pega conhecimento E meus vídeos são simples, né? Como várias pessoas que é inscrito no meu canal aí conhecem, meu canal é um canal bem simples Nós estamos aí numa luta aí tentando bater a meta de 1K no canal Estamos com praticamente quase 2, 3 inscritos para completar 800 E mesmo assim eu estou muito feliz por isso E eu queria agradecer aí a Itamar, a todos os inscritos A Itamar em especial porque ele é um cara que todo dia praticamente eu estou perturbando E ele sempre me ajudando, sempre me dando aquela força, aquela moral, né? É logicamente que o carinho com todos é igual, né? Então eu queria agradecer ao Itamar aí por estar me dando essa força Se não fosse ele, meu canal não teria desenvolvido, não estaria tendo evolução E depois de muitas dicas que ele me deu Não só eu, eu tenho certeza que ele ajuda muita gente Muita gente aí é grata a ele É um cara que tem um coração que não cabe dentro do peito, velho Na moral, ele sabe o carinho imenso aí O respeito imenso que eu tenho por ele e toda a família dele E é isso aí, pessoal Fazemos vídeo aí numa bizinha Com a B-125 É a guerreira, muitos no canal conhecem, né? Que ela é a guerreira, ela tá aqui, ó Fizemos uma reforma nela esses dias Demos um tapa na beleza dela E ela tá aí causando tudo aí no meio das pequenas Eu queria pedir desculpa a cada um de vocês aí Pela simplicidade e humildade do meu canal, né? Queria que vocês dessem a moral pra mim lá Dessem uns likes nos meus vídeos lá Compartilhar Pra dar aquela força, né? Se inscrevam aí no canal pra ajudar a gente aí A crescer junto com vocês, né? Que Deus tem que prosperar a vida de todo mundo Então eu peço que prospera não só a minha Quanto a vida de cada um de vocês E é isso aí Muito obrigado Itamar aí Por me dar essa oportunidade De estar demonstrando meu canal no canal dele Que Jesus te abençoe Itamar Não só você como todas as suas famílias E todos os seus inscritos E tamo junto todo mundo Ver se a gente consegue bater uma meta de sucesso aí Em nome de Jesus, mano Então é isso aí Vamos fechar o vídeo por aqui Valeu Até o próximo vídeo Tamo junto, pessoal Ó Aquele like Fui Fui